O rock está de regresso à aldeia de Quintanilha, este ano com algumas novidades, nomeadamente o primeiro dia do festival, que conta com o encontro intergeracional e com o espetáculo de stand-up comedy. A ideia, portanto, é oferecer às pessoas da aldeia, uma vez que o Quintanilha Rock decorre na aldeia, a melhor forma de agradecer às pessoas é, de facto, fazer o primeiro dia e oferecer as atividades todas que nós temos para as pessoas na aldeia. Portanto, será um dia gratuito para o público em geral. Portanto, quem quiser adquirir a pulseira, só precisa de adquirir a pulseira para sexta e sábado, porque na sexta e sábado o festival decorrerá no Parque do Colado, como habitualmente. E no primeiro dia, a aposta é exatamente o convívio intergeracional, em que vamos ter atividades como concertos, um jantar comunitário, portanto, promover este convívio entre os festivaleiros e as pessoas, os habitantes da aldeia, mesmo sendo mais novos ou mais velhos. E, para além disso, a novidade é também um espetáculo de stand-up comedy, porque achamos que um festival de música não se faz só de música, mas também de outras atividades paralelas culturais, e decidimos oferecer, portanto, um espetáculo de stand-up comedy, logo a seguir ao jantar e que fará a abertura dos concertos. Para nós, a cultura não tem preço, ou seja, todo o investimento que se possa fazer na cultura nunca é demasiado, até porque o retorno que nós temos desse investimento poderá não parecer imediato, mas é sempre a médio e a longo prazo. E aquilo que nos interessa, de facto, é a mudança em termos de mentalidade, em termos de forma de estar, de forma de ser, na própria população, e que a população vá criando também laços com a própria identidade e memória do território em questão. Então, efetivamente, a cultura tem sido uma aposta do município e é nessa perspectiva que nós dizemos que a cultura não tem preço. Esta edição vai contar com duas bandas de Zamora, uma forma de reforçar laços com a cidade espanhola. Queremos continuar a ser um festival ibérico, portanto, queremos continuar a ter bandas portuguesas e espanholas, mas este ano a nossa aposta, a nossa preocupação, era chegar aos nossos vizinhos mais próximos, que são os Zamoranos. Inclusive, é a festa de apresentação do festival de Correio em Zamora. Nós queremos treitar laços com essa comunidade, daí que as duas bandas espanholas sejam de Zamora. Não quisemos alargar mais o leque e ir por toda a Espanha, quisemos, de facto, foi uma coisa propositada, ir buscar duas bandas aos nossos vizinhos mais próximos. Leonor Afonso deixou um apelo aos vestibaleiros que irão passar pelo Parque do Colado. Porque o Quintenilha Rock decorre, de facto, num espaço privilegiadíssimo, que faz parte do Parque Natural do Montezinho e da Rede Natura 2000, com espécies de flora e fauna em extinção. E, de facto, nós temos essa preocupação ambiental. Uma coisa que nos preocupa imenso é deixar o espaço melhor do que encontramos. E o apelo que eu faço aos todos os festivaleiros, a todos os participantes, nesta edição de 2018, é que, de facto, se preocupem mais com essa questão ambiental. Onde colocam lixo, há sempre muitos pontos onde deixar o lixo. Portanto, briscas de cigarros, terem o máximo de atenção com isso. Porque, nos dias a seguir, o impacto é bastante grande. E nós queremos que isso não aconteça. Queremos que, depois, toda a gente que queira ir usufruir daquele espaço, daquela praia fluvial, não sinta que ali decorreu um festival com muita gente e não se sinta incomodado. O festival vai contar com um serviço de restauração permanente com um foco especial na gastronomia tradicional, custando o passo geral para o festival 10 euros e, sem euros, o passo diário.